A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DENIMENTO A CIDADE NO BRASIL O DENIMENTO O DENIMENTO O DENIMENTO O DEFINITO SINGLE Ok, ok, ok. Panda! A CIDADE NOVA 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 E aí É só olá É, ela está lá É, não está É, não está É, não está É, não está Ah, o meu tamanho, olha eu Nós, quando saímos também, eu passei o meu tipo mais do que um dia E depois aquela sina também bloqueou, não mete Uh, Indiana Aquela parte dos dois Os dois Ah Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado, pessoal. Estamos fazendo uma hora de curtir aqui no canyão. Por favor, sentem-se e mantenham suas mãos dentro do trem. Obrigado. Wow. Esse canyão é tão bonito. E calma. Não só não há nada. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você está fazendo um braço. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, é uma vez que você está fazendo isso. Olha só. Olhe, meu Deus. 2. 2. A 7, 8! 8, 9, 10! 8, 10! 9, 10, 11! 11, 12! Oh 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 oh, que uma coisa... Então hoje, que diria-y de ir mais longe, de sorrir mais grande e de rir mais forte? Então agora, nós convidamos você a dormir mais maior, rirmos mais ampliante e rirmos mais loucante. juntos, vamos fazer o futuro mais brilhante do que nunca. juntos, nos tornamos mais brilhantes do que nunca. A magia não faz que começar. A magia, acabou de 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 voltar. A magia, acabou de começar. A magia, acabou de começar. A magia, acabou de strip adrire. A magia. Na magia, acabou de começar. Tja dez per O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL